Fausto Alvarez da Kimbaum fez uma apresentação aqui no primeiro fórum RH na indústria automobilística realizado por Automotive Business. Fausto, você apresentou dados importantes e interessantes sobre liderança. Vocês têm um banco de dados amplos sobre o tema. Eu queria que você falasse um pouco desse levantamento que vocês fizeram e das conclusões dele. Bom, o levantamento ele é fruto de 18 mil executivos que a gente avaliou em centenas de empresas a pedido delas. Então o nosso trabalho é avaliar as pessoas que estão dentro das empresas e a grande conclusão é que as empresas precisam ter planos de desenvolvimento, tanto individuais como de equipes, mais bem elaborados e olhando mais para o futuro do que para o passado. Acho que esse é o grande desafio. E você acha que isso ainda não é feito? Lógico que a gente tem algumas empresas que fazem, mas são exceções. As empresas de modo geral não tem bons planos de desenvolvimento de pessoas, algumas nem tem. Então de modo geral isso não é feito. E eu queria que você comentasse também um pouco da visão dos executivos que vocês conseguiram levantar nesse banco de dados. Bom, a principal delas, a visão deles é o que eles querem para continuar nas empresas onde eles estão daqui para frente. O que as pessoas querem? Querem progresso na carreira, querem fazer a diferença, querem trazer uma contribuição, querem ser desafiados, remuneração, salário está lá para quarto, quinto lugar. É uma conclusão que a gente chega que as pessoas querem ser desenvolvidas. Então as empresas precisam trabalhar nisso. Muito obrigada pela entrevista.